Música É galera, é isso aí rapaziada, vamos ver se vocês conseguiram bater a meta de likes E é claro, ganharam um gift card Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui Meu último vídeo, quer ganhar uma carta lendária? Ganhei hoje no Clash Royale 10.633 likes Isso significa que tem gift card pra vocês rapaziada Batemos a meta Agora vamos ver se alguém ganhou carta lendária neste vídeo Mano, ganhei Spark no baú desafio clássico de uma vitória Meu Deus, caraca Meu Jesus Ganhei baú super mágico ontem Dragão infernal no baú de ouro Dei like, ganhei lendária Dei like, ganhei lendária Galera toda participando, o JD, o Eric Todo mundo aí, um salve pro senhor Illuminati É isso aí, todo mundo ganhando carta lendária aqui no canal Bruno Clash Então já vai deixando o seu like Pra garantir quem sabe uma carta lendária hoje no baú de prata Ou um gift card Então na dúvida já clica aqui embaixo Deixa o seu like, se inscreve no canal agora mesmo Porque só aqui no canal Bruno Clash você tem gift card a toda hora rapaziada Então é isso, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Tô aqui no meu iPad rapaziada e prontinho pra mostrar pra vocês a nova torre de Elixir Isso mesmo, a nova torre do rei e torre das princesas no modo do desafio de Elixir, cara É uma loucura, não sei se vocês já viram, mas cara, mudou muito, mano Mudou muito, foi muito diferente aí Algo nunca visto no Clash Royale A nova torre de Elixir, cara Mano, vamos lá, vamos dar uma olhada em como ficou essa torre de Elixir E eu mostro pra vocês como tá esse desafio Mas antes, não esquece de clicar aí já no botão do gostei Já deixa aquele seu like pra gente poder voltar Cara, esse vídeo é um vídeo extra Rapidinho, postando rapidinho pra vocês Mostrando essa novidade e também mostrando, ganhando aí o desafio Mas, logo mais da tarde eu vou postar outro vídeo E também com gift card, cara Ontem ninguém, ninguém, ninguém achou o gift card Então, hoje tem gift card de novo, cara Tá por aí no vídeo, tem que ficar ligado Às vezes eu dou uma facilitada, às vezes não Dá uma olhada no vídeo, sempre tem gift card no vídeo, galera Então, se inscreve lá agora mesmo Clica no botãozinho de se inscrever aí Já deixa aquele like E eu fiquei sabendo que muita gente tá ganhando carta lendária Porque tá dando like aqui A galera tá mandando no meu WhatsApp, mano Descobri meu nome, não sei como Mandaram no meu WhatsApp Cara, uma loucura Ganhei carta lendária, mandaram no Twitter Ganhei carta lendária Várias formas, a galera tá mandando Falando o que ganhou Então, deixa o seu like, se inscreve no canal E bora lá pro vídeo, rapaziada Vamos mostrar agora pra vocês O que que é esta torre do Elixir A nova torre do Elixir, cara Eu tô aqui na minha conta, como eu falei pra vocês Vou aqui, ó No desafio, galera Estou no desafio aqui Estou com 5 barra 1 Então, a gente agora tem que ganhar esse desafio, cara Falta uma vitória Uma vitória pra gente fechar esse primeiro desafio E aí, a tarde eu volto Pra trazer pra vocês O segundo desafio, galera Beleza? Então, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês agora A nova torre do Elixir Vamos lá 1, 2, 3 E vamos torcer pra ganhar essa partida, hein Vamos lá Vamos que vamos Tá valendo, galera Vamos lá Vamos que vamos E essa é a nova torre Do Elixir, rapaziada A nova torre do Elixir Olha a torre do rei E olha as princesas, cara Nova torre do Elixir No Clash Royale Eu vou botar minha bandida aqui já Dá aquele dano inicial, né Vê o que é Que ele vai trazer pra gente Ah, que beleza Ah, que beleza Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Opa Beleza Boa Deu certo Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Vou colocar agora o Bebê Dragão do outro lado Pra não tomar dano dessa bruxa aqui Ou tomar muito pouco Tá ligado? E vamos lá Agora contra-atacar com o Príncipe Oh, ele tem Executor, mano Ele tem Executor Isso não é nada bom, mano Isso não é nada bom, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá, bandida Boa, mano Boa Demos bastante dano lá Nas duas torres Mas uma delas tomou muito dano Muito dano mesmo Vamos lá Vamos colocar aqui nosso Mago Elétrico E preparar pra colocar aqui de novo O nosso Pecão Boa, Pecão Boa, Pecão Boa, moleque Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dá dano, dá dano Dá dano Boa, moleque Agora vamos puxar aqui pro Tornado Vamos puxar pro Tornado, moleque Vamos lá pra torre principal Ah, moleque Ativa aí Ativa aí, irmão Ativa aí, irmão Que é uma coroa na cabeça, mano Vai Ih, caraca Não conta a vitória, não Não conta a vitória, não Moleque Vamos lá, vamos lá Boa Acho que vai dar uma coroa Não, não deu, não deu Tá bom, beleza Vamos de novo Vamos de novo Mesma estratégia, galera Vamos lá Agora eu vou dar uma segurada Por quê? Pode ser que ele jogue do outro lado O Mega Cavaleiro Ah, não Jogou aqui, jogou aqui Tá, ele colocou ali na frente Então vamos rodar o deck Vamos rodar o deck Sem problema Vamos rodar o deck Pra poder utilizar A Pecona Aqui atrás Aqui atrás Vamos puxar aqui, ó O nosso amigo corredor Boa Beleza Deu bom Seguramos tranquilamente Sem problemas Foi muito bom Foi muito bom mesmo Show de bola Vamos colocar agora É o seguinte, mano Vamos colocar a nossa bandida E agora vai dar bom Porque a gente vai colocar A nossa Pecona do outro lado Ele pensou que ia surpreender a gente A gente vai levar a torre E já vai montar um contra-ataque Do outro lado, irmão Vamos lá Vamos montar aqui Um contra-ataque do outro lado, irmão Aqui vai ser doideira Eu quero ver ele segurar isso daí, molecote Eu quero ver ele segurar isso daí, rapaziada Vamos ver Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos lá Sai daqui Não sai daqui não, irmão Botar a nossa bandidinha aqui Pra travar esse executor Ah, moleque O negócio ficou muito favorável pra gente, irmão Tá complicado ele conseguir alguma coisa Vamos colocar a nossa Pecona aqui E tá tudo sob controle, rapaziada Tá de boa Olha aí, ó Olha aí De boa, mano De boa, de boa, de boa Na lagoa, molecote Sem chance Vamos levando nossa torre aqui, ó Nossa vitória aqui A que faltava pra gente poder fechar esse desafio A nova torre do Elixir Deu sorte, molecote Ganhamos de 1x0 Podia ser 3, né, mano Porque ficou muito pouco dano naquelas duas Olha aí, ó Fechamos o nosso desafio Duas cartinhas aqui, ó Fechamos o primeiro desafio, né Então, tá aí, ó 6x1 E foi isso, galera 6x1 Vamos lá Vamos coletar nossa recompensa aqui de carta Vamos ver qual carta é Épica É o guardas Beleza Os guardas Não foi maravilhoso Mas beleza Vamos abrir aqui nosso baúzinho Pra ver o que vai vir aqui, né, rapaziada Não vai vir provavelmente nada de muito bom Vamos lá Morcegos Barril de esqueletos Ah, beleza Barril de esqueletos tá bom E lápide É isso aí, galera Conseguimos fechar este primeiro desafio Desafio E agora já estamos classificados Pra poder disputar o próximo desafio Mas como eu disse pra vocês Isso é para um outro vídeo Mas de qualquer forma Já vai clicando aí no gostei Já clica no like aí embaixo Porque tá valendo um gift card E quem achar um gift card Já printa e posta lá no Twitter Pra eu dar uma olhada, galera Então não vacila Clica no like Meta de 5 mil likes novamente Tamo junto, galera Um abraço É nóis Se inscreve no canal Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me